Não, moço, moço, espera, espera. Não, 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 cala a boca, é quarentena. Não, João, para. Para, para, moço! Vocês estão prontos? Prontos! Ai, meu Deus! Ai, fodeu! Meu Deus, meu Deus! Ai, meu Deus! Oi, pessoal, vocês querem fazer um countdown ou algo? Ah! Ah! Fodeu! Caralho! Meu Jesus! Meu Jesus! Meu Jesus! Meu Jesus do céu! Ah! Caralho! Ah! Puta que vai! Meu Deus! Meu Deus! Jesus! Jesus! Foda! Caralho! Foda! Meu Deus! Desça essa porra! Desça essa porra! Ai, meu Deus! Ai! Tô com o tacardico! Jesus! Meu Deus! Eu tô... Eu tô com o tacardico, moço! Ai, meu Deus! Jesus! Calma! Moço desce! Não fica parado aqui em cima! Muito fácil! Tô com... Ui! Tô com o tacardico, gente! Ai! Ui! Tô com o tacardico! Não dá nem pra olhar pra baixo aqui! Ai! Do nada! Mostrei a visor que ia, gente! Calma! Ai! 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 Não dá nem pra olhar pra caralho! 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 Meu Deus! Eu tava muito, muito, muito... Eu tô muito... Precisa ficar muito, meu amor! Ai! Moço! Uh! Moço, me tirou daqui, moço! Amor de Deus! Que tal, gostou? É... Outra? Más alto, mais rápido? É...